salve salve família, tranquilidade com vocês, com o Ministério do 10, graças a Deus, galera, é o seguinte, venho trazer um vídeo diferente, fora do contexto do canal, a fabricação dessa serra aqui, galera, criei essa serra aí, pelejei, deu um trabalho lascado aí, porque eu nunca tive nenhum tipo de intimidade aí com solda, com um negócio de serralheria, nunca fiz, foi a primeira aventura aqui, então esse canal já está virando um canal das aventuras aí, se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário que você achou da criação, tem mais coisas por vir aqui, galera, um pó lascado, vou fazer aí um tipo, uma forma de exaustor aí, alguma coisa assim para curtir esse pó, então, se você tem curiosidade de saber como vai ficar, se inscreve no canal para você ver os próximos passos aí que eu vou criar aqui, uma forma de aspirar esse pó aí, para poder ficar sem pó aqui, não prometo que vai ficar 100% zerado, mas vai amenizar pelo menos uns 80% aí vai, então, vamos que vamos, o vídeo vai ficar um pouco longo para essa compreensão de vocês e de todo o serraleto também aí que vai me entender aí, nunca fiz nada, cientificamente não ficou a coisa mais bonita do mundo, mas ficou funcional, galera, no espaço aí de 1,85m aí, ela tem, ela falha aí em 1mm mais ou menos, então, para mim, isso aí é quase que 100% preciso, beleza? Então, vamos que vamos, acompanha até o final aí para vocês entenderem como foi feito, se vocês quiserem mais detalhes, comenta, eu vou estar trazendo para vocês no próximo vídeo, beleza? Vamos que vamos! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 . 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